No WhatsApp, eu falo que você tá... Não, entre sete e meia, oito horas... Não, mas sei lá o que eu tô fazendo em oito horas? Então, mas aí você entra, você sabe que se orar de sete até oito, nove horas... A capa dada é tudo. Aí quando eu te encontrar, você já perdeu os pontos? Não, eu já soube um cara fraco, dois bichos que tomou o Adelmo agora, pô. Só que o ponto dele não contou pra mim, não entendi. Esse mica é o bicho, pegou cinco em seguida. Rapidinho, o mica é o bicho. Piriri, então tá de piriri e joga bem. Piriri é fraco. Um minuto ele é bom, mas em três e três... É, pois eu pedi mais de um minuto, o negócio de jogar em minuto não joga nem. Então dá o Cruel. Cruel, Cruel, nem tem ponto. Nem tô jogando com ele, não tem classificação pra mim. Mas em um minuto ele joga bem, é, pô. É, pode ganhar em um minuto, não. Vou proelho, três minutos pra cima. Melhor cinco minutos. Mas três já dá pra jogar. Agora quando joga de dez, os caras fazendo, ó, dez minutos não compensa também. Não. Não, hoje deu o Shaolin. Não tem jogado não. Não tem jogado não. Não tem jogado não. Ontem eu tava passando... Ontem eu tava assistindo o filme de Lampião e Maria Bonita. É? Pô, era massa. Agora eu chava, né? Ah, o índio já tava dando piruada. Ah, piruada. Pera, 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 pera. Eles tão fracos, vocês podem dar pedra pra ele na joguinha e tudo que vem assim. Dá pedra no joguinho. Não pedra pra ele. É melhor você dar uma pedra pra Chaolin que ele não sabe pegar. É, 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 é. Liga, 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 liga. Até agora você entrega o urubanilho pro Chaolin. Ai, fudeu, Nilson. Não pedra não. Você gosta. Conhece meu gado. Conhece meu gado. Mas não tem jeito, né? Não tem jeito mesmo. Olha. Olha. Tá com moral na casa. Mandou comer? Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. É, liga, liga, liga. Liga, liga, liga. Opa. Chaolin. Chaolin, seu amigo. É, merci, chau. Comigo é tão tarde, ó.